Olha os dois homens ali, com cara de mal, e aí se você colocar lá Aventura 20, tem 20% de desconto. Se você ainda comprar pela BIPA e usar o Lightning da BIPA, você tem mais 10% de desconto. Eu nunca vi, eu nunca vi ela levar a voz pra ali, morava em uma instituição religiosa, metade da vida, imagina, e um cara de mal. O cara morava com isso, ele tinha umas feiras de mãe, velho. O cara tinha umas feiras de mãe, minha mãe, uma, dois, mãe, três. O cara foi pra Itália, morava em uma instituição religiosa, velho, imagina. Olha lá, braço cruzado, tipo o Peter Norton, né? Olha lá, o Peter Norton que tirava a foto, só o Zé, eu lembro do Peter Norton, lembra do Peter Norton? Só a mãozinha assim, ó. Pois é, eu ainda acho, assim, acho não, mas eu, pelo que eu vi você falando, pelo que eu estudei, pelo que eu tive assim, fui expondo. Na época, inclusive, eu comprei, quer dizer, olha que loucura, estava a 400 dólares. Quando eu comprei um Bitcoin, eu comprei um Bitcoin, ah, vou comprar um Bitcoin. Custava, acho que 4 mil dólares, acho que em 2014, se não me lembra. Tá ruim? Não, calma. Não, em 2014 não bateu 4 mil dólares, não, deve ter sido 2 mil... Foi, em 2014 acho que já era 4 mil dólares, hein? Depois dá uma pesquisada aí, quanto custava o Bitcoin. O pico de 2013 foi 1 mil, 1.300. Em 2014 só fez cair, em 2015 ele caiu, caiu, aí depois começou a recuperar, em 2015. Eu sei que eu comprei a 4 mil dólares, que na época dava... Deve ter sido 2016 ou 2017. Deve ter sido 2017. Alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Eu não... Em 2017 saiu de 1 mil dólares para 19.600. Foi em 2017. Será? É porque acho que eram uns 4 mil dólares, se não me engano. Que ele estava... Acho que 20 mil reais. E se você vender os forks, você tem mais 50% de Bitcoin, não é isso? Como assim? O que é vender os forks? Toda vez que se faz uma rede paralela ao Bitcoin, você ganha token nas duas. Se quem vender os tokens tem 50% mais do que tinha originalmente em 2017. Não entendi. É, vamos dizer que eu e mais um monte de gente, a gente acha que o Bitcoin é muito lento, que o bloco agora tem que ter 5 minutos em vez de 10. Eu vou dizer que no meu nó o bloco é de 5 minutos. E no seu nó você diz que o bloco é de 10 minutos. A partir do dia que eu disser que é 5 e você disser que é 10, as transações aqui e lá são diferentes, são duas moedas diferentes, não é isso? Isso aconteceu dezenas de vezes e foi o ataque teórico que eu mencionei aqui, que é o risco do negócio do Halven, que seria um fork malicioso. Das pessoas conseguirem fazer nesse momento aí de... Exatamente, utilizar um monte, conseguir fisicamente pagar um monte de máquina para fazer uma outra rede que ataque o Bitcoin dizendo que é o novo Bitcoin, que tem mais hash rate, que esse é o verdadeiro, não é isso? Mas as pessoas que tentaram isso perderam um bilhão de dólares. É difícil o cara continuar tentando isso, não é? É isso que eu ia falar. O pessoal até fala que a... Fraga mesmo, o herói da história do Bitcoin no Brasil, apoiou publicamente um fork desse que se lascou. Se o cara rodou a porra, o cara perdeu, tipo... Se o cara realmente vendeu o Bitcoin e comprou o Bitcoin Cash, o cara perdeu, tipo, 90% do patrimônio dele. Se ele fez mesmo, se ele botou a mão onde... Se ele botou o bolso onde ele botou a boca, meu irmão. É o único risco, mas é que nem eu já vi até você comentando, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas e a computação quântica? Se um dia ela existir de fato e operacional de fato, ela poderia ser mais rápida que computador convencional, mas até aí também você pode ter computadores quânticos rodando a mineração. Aí seria uma briga gigante. E outra? Se ele for atacar, por que ele vai atacar? Endereço virgem é quanto resistente? O XA256 é quanto resistente? Quem está dizendo isso não sou eu, sou um Carnu, são caras que têm décadas aí de doutorada toda de segurança digital. Os endereços virgens, eles são quanto resistentes? Os endereços usados e aqueles antigos de Satoshi, anos e anos e anos antes do seu endereço virgem ser violado, inclusive Satoshi deixar esses bitcoins lá não é só uma questão de egoísmo, também é uma questão de altruísmo. Ele está garantindo que os bitcoins dele, gerados em uma época que era menos segura, nunca foram roubados, exatamente. Inclusive com mais tempo de brute force, né? E aí está lá e... Garantindo que o seu, que é mais recente e mais seguro, ainda é seguro, porque senão o dele seria roubado primeiro, não é isso? Tem uma pergunta aqui, é bem simples, eu acho, do Rafael da Silveira, mas ele, olha, ele pagou em euro, hein? 20 euros. Deu 30% ao vagabundo mesmo. É, deu. Renato, minha honra, me deu um conselho, moro na Alemanha, tenho 36 anos, sou casado, comecei a comprar bitcoins faz um mês, consigo comprar de 400 a 500 euros por mês. Tu tem alguma dica para quem está nessa situação? Investir. É, continuar comprando, né? Tempo é o recurso mais valioso que existe, invista tempo, leia tutoriais, aprenda a fazer sua autocustódia. Se você entender isso... Mais do que ficar comprando sem parar, né? Se você aprender a fazer autocustódia, você vai desenvolver habilidades úteis que gera renda em bitcoin, que aumenta a sua produtividade. Seja indicando bitcoin, fazendo P2P, fazendo script, empreendendo. Vitalik, porra, bilionário também, começou fazendo o que a Alain fazia. Vitalik descobriu bitcoin recebendo dinheiro para fazer resumo de notícia. Olha só. Pois é. Se o cara... Se o cara... A riqueza, o bitcoin, toda tecnologia que lhe dá mais liberdade, ou mais riqueza, ele vai potencializar o que você é. Todas as pessoas têm um propósito. Todas as pessoas têm diversas vocações. Só que essas vocações podem ou não ser desenvolvidas, né? O potencial é o que pode ser, né? Exato. É o que pode ser, mas de repente não é ainda, né? É o potencial. O potencial é... Falar de potencialidade é complicado, né? Como a gente fala. Não, mas se o cara teve acesso ao bitcoin, ele tem a oportunidade de estudar, explodir a produtividade dele, e começar a ganhar dormir horas é por dia, e depois 20 mil por dia, né? É como você falou, mas precisa estudar. Põe aí de novo o curso dele. Como é que chama mesmo? Bitcoinet lá? MinhaHonra.net MinhaHonra.net É fácil decorar. O BitcoinBlackPill.com Olha os dois homens ali com cara de mal. E aí se você colocar lá Ventura 20, tem 20% de desconto. Se você ainda comprar pela Bipa, e usar o Lightning da Bipa, você tem mais 10% de desconto. Eu nunca vi, eu nunca vi a Lana levar a voz pra ele, morava em uma instituição religiosa, metade da vida, imagina, e um cara de mal. O cara morava com isso. Ele chama as feiras de mãe, velho. O cara chama as feiras de mãe, minha mãe, uma mãe, dois, mãe, O cara foi pra Itália, morava em uma instituição religiosa, imagina. Olha lá, braço cruzado, tipo o Peter Norton, olha lá. Peter Norton que tirava a foto, só o Zé, eu lembro do Peter Norton. Você lembra do Peter Norton? Só a mãozinha assim, e com a camiseta virada aqui, dois Peter Norton. Não, eu gostava de fazer arminha, agora estão demonetizando, não é isso? Não pode mais fazer arma, né? Não pode fazer mais arma? Não, demonetiza. Ah, é verdade. Essas empresas tudo demonetizam. É isso aí, não pode, não pode. Você pode fazer o Middlefinger, o Middlefinger pode, não tem problema nenhum. Aí tudo bem. Não, o Middlefinger... Ah, o do meio você pode. O do meio você pode. Agora arminha não. Arminha não. Que mundo que a gente vive, né? É. O pessoal tá passando agora, na Bahia inclusive, os caras queriam fazer uma lei nacional, né? Os bolsonaristas inclusive queriam fazer uma lei nacional, proibiam. Pra quê? Regulando e proibindo arque e flecha. Aí os caras passaram agora na Inglaterra um negócio desse. Arque e flecha? É. É. E há 300 anos atrás era obrigado o cara ter arque e flecha, agora é proibido aquele negócio de primeiro é obrigado, né? Aí depois é obrigatório. Depois é obrigatório. Cara, eu acho que eu estou aqui satisfeito aqui com as perguntas em termos de Bitcoin. Você acha que... Acho que as pessoas já entenderam, né? O conceito. É um conceito de uma moeda descentralizada onde você pode colocar uma parte do seu capital. Você vai ficar... Ou se você quiser declarando imposto de renda ou se você quiser proteger mais ainda, você tem uma condição de proteger. Como você falou, se você não der a chave pra ninguém, né? Você pode levar o dinheiro com você, pro caixão, né? E se você não quiser... Depois você vai me explicar que essa porra de sussurinho que eu não entendi nada. E se você não quiser que seus filhos paguem nenhum imposto pra nada... Também na transição de... É só você... Exatamente. Você pode, inclusive, colocar em seu testamento em um PDF criptografado, no seu e-mail. Você chega lá no Gmail, no Hotmail, todos eles têm lá. E na Activation Settings, você bota o e-mail automático, você fica um ano ou dois sem acessar o e-mail, ele vai mandar pros seus parentes, você vai se despedindo e tudo mais. Isso é uma atividade excelente pra você fazer, não é não? Sim. Seu testamento. Ele dizendo, olha, a senha tá em tal lugar. As palavras estão em tal lugar. Inclusive, o ideal é que as palavras sejam as mesmas pra todos os sucessores. E cada um tem a sua passphrase. Porque um não tem como roubar o outro e não tem porquê não dar a palavra pro outro, né? E aí você consegue dividir seu patrimônio em bitcoins. Aí você faz a sua sucessão. Tem várias estratégias. Inclusive, a gente discute no livro. Depende, se tiver... Se você quiser... Tem muitas pessoas que querem que todo mundo concorde pra acessar o dinheiro e tal, não é isso? Depende, você tem um sucessor criança. Você não tem como dar a senha pra ele, não é isso? Entendi. Tem o lance de, como você falou, às vezes você põe que três ou quatro pessoas têm que estar de acordo pra que aquilo aconteça. Isso. Você pode deixar ali, sei lá, um contador junto ali, mais alguém da sua família. Como exemplo que eu dei do casamento. Que o ideal não é dot nem oriental nem ocidental. O ideal é que os dois botem dinheiro. Pra que os dois tenham perda se fizerem merda, não é isso? Um exemplo que eu dei aqui foi um dot que o cara botasse X e o pai da mulher botasse X e a família do cara tivesse uma chave e a família da mulher tivesse outra chave e o padre ou pastor que eles reconhecem como autoridade espiritual e moral tivesse outra chave. Duas de três pudesse sacar o dinheiro, não é isso? Das três, se duas combinarem... Você podia os dois sair não reconhecer mais aquele cara aquele pastor ou padre como autoridade imoral e sacar o dinheiro ou um deles com o cara, não é isso? Sim. Fora isso, Renatão, que a gente sabe que é uma questão a gente vai ver o que vai acontecer agora com o Halving, que chama, né? Isso, Halving. Que provavelmente pode ser que aconteça até... Tem o verbo e tem o substantivo pode ser Halving ou Halvenin, não é isso? Tá, o Halving ou... Halvenin. Halvenin. Isso. Que é o verbo. Eu acho que é o substantivo Halving é o divisão, não é isso? Halving é divisão e Halvenin é o substantivo. É o processo de divisão. É o processo de divisão. Pode acontecer até sábado ou até antes. É sexto ou sábado. Vai ser entre sexto e sábado. Pode ser que aconteça. Quanto mais máquina minerando, estatisticamente a tendência é o bloco ser mais rápido e acelerar. E aí nós vamos descobrir o que de fato vai acontecer, né? É, das outras vezes o hash continuou subindo e o preço dobrou entre um e dois meses. Não sei. Tem um risco aí, né? Tem risco de despencar o hash e tal. Eu acho que sobe. Mas eu acho que muita gente realiza. Eu acho que muita gente vai coçar o dedinho, vai falar assim, deixa eu comprar meu carro, deixa eu comprar minha casa, deixa eu comprar minha viagem pra não ser aonde. Tem muita gente que realiza. O problema é que muita gente alavanca. Dobrou no passado, dobrou início desse ano, dobrou em dois meses, vai dobrar de novo e compra porque está subindo. Aí o negócio sobe irracionalmente. Até o negócio estourar, não é isso?